Convido a todos que se colocaram em pé, nosso agradecimento em nome dos papais, nós queremos agradecer ao Departamento Infantil pela iniciativa e a todos que participaram desses momentos tão alegres e felizes. Parabéns aqui ao nosso ancião e também ao pai, 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 pai. Vamos agradecer, eterno Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, te exaltamos, pai querido. E nesse momento, Senhor, elevamos a nossa voz ao trono da tua graça, para agradecer, Senhor, pela vida de cada papai aqui presente, aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. Mas, pai querido, vai ao encontro deles, comporta os seus corações, dando, Senhor, da tua graça. Que a vida, Senhor, das nossas irmãs, seja constante, Senhor, do lar de cada um dos teus filhos. Seja, Senhor, a tua bênção, estendida também aos filhos e a todos aqueles que compazem parte da família. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amém.